Sítio do Pitacar E vocês nem adivinham como eu batatar o viajar de cometa. Agora que a gente ia encontrar um anjo de asa quebrada, eu nem podia imaginar. Ele é tão lindo, vamos levar ele pro sítio. Mas antes, temos uma passadinha em Saturno e conversamos com os Saturnitas, cara de gelatina. Eles sabem tudo o que acontece na Terra, mais do que muitos cientistas que ficam olhando o espaço de luta. Até o sítio os Saturnitas conhecem. Todo mundo morreu de saudades. Vamos pegar Tia Nostraça lá na Lua pra voltar pra casa. Agora só falta o Visconde. Onde será que ele anda? Só falta ele ter arrumado uma biblioteca no espaço. Viagem ao Céu. Quarto episódio.